Galera da Noz na Fita TV, nós estamos aqui com a Larissa Brasa, filha do senhor Brasa, aquele cara que salva a pele nossa, toda competição, com muita peça, muito material, você não fica na mão. E a Larissa, eu vi umas fotos, conta pra gente, quando você começou com essa história de querer pedalar? Bom, eu comecei desde cedo, né, que eu vinha com meus pais nas competições, eu comecei a gostar, tanto é que tem fotos que desde pequenininha eu vinha de velotrol, ficava acompanhando, aí eu comecei a pedalar, daí meu pai começou a me levar a treinar, né, daí eu comecei a treinar sério mesmo, com uns 12 anos mais ou menos, e tô competindo até hoje, pretendo continuar, né. Tá, agora, como é que você consegue coordenar o ciclismo, também de estrada, já que você vai contar pra nós qual que você gosta mais? O que que pra você representa o esporte? Ah, o esporte é muito importante na minha vida, né, até porque o esporte dá disciplina, né, ainda mais eu que sou jovem, assim, é muito importante. E o que nem entre o motonbike e o speed, o bom dos dois é que um auxilia o outro, né, aí ajuda. Você tem algum pensamento fixo em participar de provas internacionais? Como é que, na sua cabeça, essas grandes competidoras, que estão despontando agora como Isabela Lacerda, como Raiza Golão, que estão, inclusive, numa posição nos campeonatos mundiais, ou nos pan-americanos, de grande destaque? Ah, eu tenho vontade, sim, é meu sonho conseguir chegar ao ponto de estar indo pras competições internacionais, tudo, só não dá também por causa da verba, né, que precisa de patrocínio, mas eu tenho muita vontade, sim. Agora, como é que você vê o seu patrocínio, o papai segurando a sua onda, que tipo, o que você falaria pra ele que te levou pra esse esporte e te segura a sua onda no esporte? Ah, que ele é muito importante pra mim, porque se não fosse ele, eu não chegaria onde eu cheguei, né, que ele tá sempre me levando às competições, me treinando e praticamente bancando tudo, né. Agora, conta pra mim, olha lá o braço, olha lá, o cara é ligeiro, já sai pulando ali. Como é que você, como é o seu treinamento? Então, eu treino todos os dias, quase, né, só no sábado e na segunda que a gente descansa, e é mais específico pra competição, né. Tá, e você tem algum treinador, você tem alguma preparação como nutricionista, como é que é a sua preparação como atleta? É, quem treina junto comigo é meu pai, mas eu tenho um treinador da Training Strong, o Rubão, que me passa os treinos, né, daí a gente vai fazer os treinos que ele passa durante a semana, E como é que você consegue conciliar a sua vida de esportista, de estudante, né, que eu sei que você é uma boa estudante, e a sua vida de atleta, como é que você concilia isso? Ah, eu concilio muito bem, como eu já disse, né, o esporte dá disciplina pra gente, que, por exemplo, eu estudo na escola de ensino médio de manhã, à tarde eu tenho tempo pra treinar e à noite eu faço curso técnico. Caraca, você faz dois cursos? Aham. Ô, louco, mas técnico de quê? De nutrição. Ah, quer dizer que você vai proibir aqui o jabazinho do professor Arnaldo? Aham. Que é muito salgado, que é muito pesado, de verdade isso? É. Cara, agora, eu sei que é uma pergunta assim um pouco complexa, né, um pouco delicada, mas quais são os seus líderes do mountain bike masculino e feminino da elite, no momento? É, os líderes assim seriam no feminino, né, como no Brasil ou no... Não, no Brasil. No Brasil? Vamos pros partes. É, seria a Isabela, né, que tá muito bem, a Raíssa, a Adriana, deixa eu ver aqui mais... É, Roberto Estopas, que tão no top aí. Os líderes também seriam o Abraão, o Rubinho, né, e também, mesmo não sendo tão top, meu pai, né, que eu admiro muito ele, né. E a nível internacional, o que é que você acha o máximo? Poxa, a nível internacional? O Nino Schuller, Schuller, será o que, da Scott, o cara é bom mesmo? É, opa. É, o cara tá demolindo tudo, né, não? Aham. E você, você pensa em namorar um ciclista? Ah, eu não sei, quem sabe, é a vida que vai ver. Olha, ciclistas, olha, avisa aqui que ela é lista, a Basta tá solteira, né, solteira? Tá solteira, você aceitaria um ciclista como namorado? Ah, depende, né, da pessoa. Depende, você tem que ser uma boa pessoa, não adianta ser um bom ciclista. Muito bem, muito obrigado. Obrigada. Vou te as graças. É nós, na Fita TV, falamos com a Larissa Braza. Um abraço. 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 Um abraço.